Me Sinto Tão Sozinho Preciso De Você Me Sinto Tão Sozinho Porque Não Vem Me Ver Preciso De Carinho Preciso De Você Me Liga, Se Liga Em Mim Me Diga Se Tem Mesmo Que Ser Assim Meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado, de rosto colado O corpo molhado numa noite assim Eu te juro, te daria o mundo pra te ter aqui Meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado, de rosto colado O corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria o mundo pra te ter aqui Me Sinto Tão Sozinho Porque Não Vem Me Ver Preciso De Carinho Preciso De Você Me Sinto Tão Sozinho Porque Não Vem Me Ver Preciso De Carinho Preciso De Você Me Liga, Se Liga Em Mim Me Diga Se Tem Mesmo Que Ser Assim Meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado, de rosto colado O corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria o mundo pra te ter aqui Meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado, de rosto colado O corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria o mundo pra te ter aqui Me Liga, Se Liga Em Mim Me Liga, Se Liga Em Mim Me Diga, Se Tem Mesmo Que Ser Assim Meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado, de rosto colado O corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria o mundo pra te ter aqui Meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado, de rosto colado O corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria o mundo pra te ter aqui